O secretário de Agricultura, Antônio Filho, acompanhado da equipe técnica da SEAGRE, realizou uma visita técnica em uma propriedade localizada no município de São Francisco do Brejão. A propriedade Fazenda Santa Rosa, que já investiu na plantação de melancia, atualmente está voltada para o plantio de pimentão e milho. Na oportunidade, os técnicos conversaram com os responsáveis pelo local, trocaram experiências como manejo, investimentos, entre outros. Essa visita, ela vem ser uma troca de conhecimento, uma busca de conhecimento a mais, dentro do conhecimento que já temos no município. E aqui tem uma diferença de plantio com metodologias e técnicas diferenciadas e a gente está procurando conhecer o que temos de novo na região para levar os nossos produtores no município de Açailândia. Geralmente, quando vem visitas para cá, a gente vem sempre técnico, pessoas especializadas em uma cultura e em outra. E como a gente tem uma vasta cultura dentro da nossa área aqui, sempre serve como um aprendizado. A gente tanto ensina como acaba pegando conhecimento também das pessoas que nos visitam. Para Antônio Filho, o objetivo foi buscar mais conhecimento e aplicar isso junto aos produtores do município. O prefeito Aloysio, a gente tem conversado bastante sobre a agricultura em nosso município e ele tem solicitado que a gente busque conhecer outras experiências para que a gente possa levar essa tecnologia, esse conhecimento aos nossos agricultores. E daqui, com certeza, a gente vai levar essa parceria e esse conhecimento na área de produção de alimentos. Então é muito importante a gente ver na prática o que está sendo feito, o que está dando certo, o que é bom, o que não é tão bom ainda, para que a gente possa levar essas informações para os nossos produtores. Música Música